Muito bem, de volta com o debate pela TV Nazaré. Nós queremos lembrar que estamos em cadeia com a Rádio Nazaré e retransmitindo este debate também à TV Band de Juína. Durante o intervalo, nosso assessor jurídico deferiu o direito de resposta ao candidato Altir Peruso, que tem, neste momento, 30 segundos para o direito de resposta. Bom, primeiro eu devo dizer que essa é uma acusação legiana de alguém que não conhece a administração pública e que não está com vontade de levar um debate de alto nível. Ninguém da minha família, dos meus parentes, assumiu o concurso, a não ser minha esposa, que depois de ter participado de três concursos, não ter passado nos primeiros dois, só foi passar no terceiro. Isso quando ela já tinha graduação, pós-graduação e participou junto com todos os outros concorrentes e se classificou por mérito e não por indicação. Neste bloco será feito o sorteio entre os convidados representantes de entidades do nosso município para saber quem fará a pergunta, tendo para isto um minuto. Após feita a pergunta, será realizado um sorteio para saber a ordem de resposta dos candidatos. A resposta será de dois minutos e meio. Nós vamos realizar o sorteio neste momento para saber qual é o convidado para a primeira pergunta. Convidado Roberto Rios, representando o Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso. Boa noite Juína e boa noite aos nossos candidatos a prefeito do município de Juína. A pergunta é, em todas as gestões que se passaram, a grande preocupação do setor indústria, principalmente do setor de base florestal, é a Secretaria de Indústria e Comércio do nosso município de Juína. A pergunta é, aos nossos candidatos, essa secretaria na gestão dos senhores vai ser aberta nessa gestão? Nós vamos realizar o sorteio para saber a ordem de resposta. Primeiro candidato a responder, o candidato Altir Peruso. Segundo candidato a responder, o candidato César. E o terceiro e último candidato, Emílio Popper. Candidato Altir, o senhor tem dois minutos e meio para responder. Conforme a reconhecimento de todos, municípios como Juína e tantos outros, que têm os recursos naturais como sua principal base de sustentação econômica e financeira, ele, ao longo dos anos, ele precisa gradativamente ir substituindo a sua economia baseada na exploração dos recursos naturais por atividades que possam ser duradouras, que possam ser permanentes. E aí sempre vem presente a necessidade de estímulos a diferentes atividades, sobretudo calcadas na indústria, no comércio, tendo bastante presente a realidade econômica, a realidade geográfica de cada município, de cada região. Juína é a cidade polo do estado do noroeste do Mato Grosso. Aqui no entorno nós temos sete municípios, oito contando com Juína, uma população que se aproxima a 150 mil habitantes. Uma região ainda que carece muito de infraestrutura, mas que essa infraestrutura gradativamente vem chegando, com isso vai trazendo a possibilidade e probabilidade de um crescimento bastante grande na área populacional. Também fazendo com que, com isso, nós tenhamos inúmeras necessidades surgindo e, por outro lado, inúmeras oportunidades. Entendendo toda essa situação, convivendo com essa situação há mais de 30 anos, que aqui eu resido, nós, na última gestão, nós tomamos a iniciativa de fazer um amplo debate com a comunidade, com o setor comercial, o setor empresarial, e criamos a Secretaria de Indústria e Comércio lá, próximo ao final da nossa gestão. Nos comprometemos que, se tivéssemos sido reeleitos em 2012, nós estaríamos instalando e implantando a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Infelizmente, naquela oportunidade, não foi o nosso projeto vencedor e quem assumiu a Prefeitura instalou, com 15 dias o secretário abandonou a pasta e até hoje nada mais se fez. Com certeza, nós chegando na Prefeitura, vamos retomar a discussão com os setores envolvidos mais diretamente para a implantação efetivamente da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, para que ela possa fazer esse trabalho de articular e organizar todo o setor produtivo, setor comercial, setor empresarial, bem como o conjunto dos trabalhadores, para que ela faça um trabalho efetivo para o nosso município. O próximo candidato a responder, o candidato César, que tem dois minutos e meio. Bem, obrigado pela pergunta. Eu acredito que a indústria e o comércio de uma cidade, ela é primordial para o desenvolvimento desta. E, assim, eu sou conhecedor que, pela questão da crise financeira alta do dólar, diminuiu bastante a importação das nossas madeiras, que ainda é muito forte em Juína. Eu acredito que, primeiro, a indústria, ela tem que passar para uma reformulação. Porque, se de repente você vai pegando apenas alguns recursos, explorando aquele até acabar, vai chegar uma hora que você não vai ter com o que mexer. Certo? Agora, em relação à sua pergunta de se a secretaria estará aberta. Como eu já disse em outras oportunidades, volto a repetir aqui, nós iremos fazer uma administração aberta. A escolha dos secretários será com o pessoal técnico, qualificado para aquela pasta. Eu não vou convidar um amigo meu, um filiado no meu partido, porque eu penso no melhor para a Juína e eu quero uma pessoa que seja capacitada para aquilo ali. Inclusive, eu não descarto a possibilidade de me reunir com o comércio e com a indústria para que esses apontem o secretário que, de repente, venha representar melhor, que tenha conhecimento para isso. Porque é uma pasta importante e eu não vou colocar na mão de qualquer pessoa, por amizade ou por indicação ou porque apoiou a minha candidatura. Então, o que eu posso dizer para o senhor com certeza é que essa possibilidade existe de a gente reunir com o comércio e com a indústria e indicar uma pessoa, independente se ela seja afiliada em qualquer partido que seja. Porque os meus secretários serão avaliados periodicamente e a gente vai analisar se realmente ele está cumprindo a sua função ou não. Aquele que cumprir será mantido no cargo, aquele que não cumprir será suportado. Substituir. Candidato Emílio, o senhor tem dois minutos e meio para a resposta. Essa secretaria de indústria e comércio é a secretaria que está no meu plano de governo desde o início. É uma secretaria que foi criada, mas não teve continuidade. É uma secretaria que, para mim, é a secretaria principal da prefeitura. Porque, para podermos conviver, viver, construir, fazer asfalto, saúde, esporte, temos que ter dinheiro em caixa. A secretaria de indústria e comércio é a secretaria que vai levar o nome de Juína para fora e trazer também empresas para Juína. Eu já estive conversando com os sindicatos madeireiros, sindicatos empresários de Juína, falando que o secretário dessa pasta tem que sair de dentro dos comerciantes, dos empresários, madeireiros de Juína. Por exemplo, o Roberto Rios, eu acompanho ele, ele viaja muito, leva muito o símbolo para fora, para outros países e estados. Por que não levar a Juína, vender nossos produtos de Juína para os estados? Então, a secretaria de indústria e comércio é a secretaria mais importante que tem. Por exemplo, a Aviação Juína foi uma empresa que chegou em Juína em 97. É uma empresa que rodava com ônibus pequeno e ninguém nunca acreditou que hoje ia ter um ônibus dois andares, um ônibus leito na cidade, pelas questões da estrada. Mas a gente sempre acreditou. Eu acredito também que Juína tem capacidade, sim, de ter um hospital regional. Portanto, eu estava viajando para Cuiabá ontem a tratar esses assuntos mesmo de questão... O meu pensamento está muito em alinhamento político, por enquanto, para nós administrarmos bem a cidade. Eu já ouvi o candidato, eu tenho que falar isso porque eu quero um debate. O candidato do PT ao Tio Peruso falar que Juína ia ser difícil, talvez nunca ia ter uma agricultura mecanizada. Tanto que o pensamento é pequeno, não acreditando na nossa cidade. Eu acredito na nossa cidade. Eu acredito que venha um hospital regional para a cidade, sim, Juína. Porque nós acreditamos em Juína e hoje tem uma empresa muito boa com ônibus leito, levando passageiros para Cuiabá. Então, a Secretaria de Indústria e Comércio, no meu governo, será uma das primeiras secretarias que será reativada. Vamos colocar um empresário que tem vontade de fazer, levar o nosso comércio, nosso produto para fora, trazer indústria para Juína. Hoje, Juína, as lojas estão se fechando. Estão fechando. Há rumores também que o JBS pode fechar e ir para Bras Norte, porque tem um prédio lá em Bras Norte. Com isso, o povo de Juína vai perder muito. E o que causou isso? Foi tudo o escândalo do PT em rede nacional. Então, temos que investir na Secretaria de Saúde de Juína. Ok, candidato. Vamos realizar o próximo sorteio. O assessor vai estar avaliando o direito de resposta. Candidato, por gentileza, nosso assessor vai estar avaliando. E após essa rodada de perguntas, nós vamos saber do assessor se foi concedido ou não o direito de resposta. Vamos realizar o próximo sorteio. para saber qual convidado fará a pergunta. Convidada Andréia Oliveira Lima, do Unajur, União das Associações de Bairro de Juína. Candidata, perdão, convidada, a senhora tem um minuto para a sua pergunta. Boa noite, candidatos. Gostaria de saber a opinião dos senhores, bem como também a solução, para a questão dos moradores das chamadas áreas verdes de Juína. Essa pergunta se faz porque temos um cadastro e um estudo de 150 famílias que estão residindo nessas regiões e que estão sem um amparo do poder público e também longe das políticas urbanas. O que os senhores têm a dizer sobre essa problemática? Ressaltando que essas pessoas as quais eu cito, elas são pessoas de bem, honestas e que trabalham para garantir o seu sustento. Não são os chamados invasores que vivem da compra e venda ilegal de lotes. Nós vamos realizar o sorteio para saber a ordem de resposta. Candidato Altir. Candidato César. Candidato Emílio. Candidato Altir. O senhor tem dois minutos e meio para resposta. Na verdade, os últimos anos, especificamente os últimos quatro anos, Juína tem se tornado uma cidade sem lei no tocante à ocupação de áreas urbanas. Seja ela áreas públicas pertencentes ao município, seja elas áreas pertencentes ao Estado, no caso ao Intermate. Tanto áreas que estão no projeto original destinadas para a ocupação, bem como aquelas áreas que são destinadas como área verde ou como reservas técnicas, que são áreas que ficam normalmente em loteamentos, para que possam, posteriormente, dentro da necessidade, serem utilizadas para alguma função que o município possa vir necessitar dessas áreas, principalmente na implantação de alguns equipamentos públicos, creche, escola, praça e outras coisas mais. O que tem acontecido nessa última gestão é que houve uma corrida desenfreada para cima dessas áreas, totalmente descontrolada, a tal ponto de que houve até uma intervenção intervenção proposta pelo Ministério Público, aceita pela Justiça, e tudo em Juína está bloqueado, você não consegue sequer que seja feita uma ressalva num título de qualquer morador para efetivar um registro no cartório. Nós teremos que analisar agora, Andréia, caso a caso, tendo em vista a realidade instalada, tendo em vista o caos que foi instalado. Assim como tem em inúmeros locais, algumas famílias de bem, e que só tem aquele espaço para morar, nós temos situações, muitas vezes, na mesma área, e que tem vários especuladores que estão ali em cima da mesma área. E aí não adianta, primeiro que você não pode deixar para o especulador se aproveitar de um bem que é público. Mas também não adianta, por outro lado, você chegar lá e passar o rodo, como diz a gíria, querer tirar todo mundo, até porque se tem alguém que está morando ali, é porque ele só tem aquele local para morar. Se ele tivesse condições melhores, ele estaria morando, talvez, aqui mais perto do centro. E não dá para descobrir um santo para cobrir outro. Tirar essa pessoa da casa, simplesmente para que se coloque outro. Então tem que ser tratado caso a caso, com seriedade, e partindo do princípio que a seriedade tem que começar dentro da prefeitura, sobretudo dentro do departamento de controle urbano, que é ali que precisa ter credibilidade e responsabilidade, para que se possa ter, de fato, possibilidade de transformar e mudar a realidade atual. Próximo candidato a responder, o candidato Celsa. Candidato, o senhor tem dois minutos e meio. Bem, Andréia, a sua pergunta é muito boa, é uma preocupação que nós temos também, muito grande. A questão, a palavra-chave é regularização. Regularizar, por quê? Tem pessoas que realmente precisam morar ali, é o único lugar que eles podem. Na Vila Operária, no bairro São José Operário, mas lá nós mesmos chamamos de Vila Operária, e nós não temos preconceito com o nosso bairro de forma nenhuma. Na Vila Operária, teve uma época que foi retirado o pessoal que morava na chamada Rua da Horta, que alagava muito, toda chuva alaga lá. E foi retirado esse pessoal para outros loteamentos e tal. Só que não foi feito nada em cima daquilo ali, inclusive nem as casinhas saíram do lugar. O que aconteceu? As pessoas voltaram novamente, inclusive alguns venderam o lote que ganharam e voltaram para o mesmo lugar. Então, eu acredito que tem que ter uma fiscalização, um controle muito grande, para afastar o especulador que, de repente, ele ocupa essas áreas, justamente para negociar. Às vezes são pessoas que têm duas, três propriedades, inclusive até áreas rurais grandes. E em Juína, infelizmente, aconteceu muita ocupação, não só da questão das áreas verdes, mas da cidade como forma geral. Já houve casos até de ameaça, de morte, tentativa, às vezes coisas que nem aparecem na mídia, mas por causa desses loteamentos irregulares, dessas áreas verdes, e causa um transtorno grande para o poder público. A palavra que eu vou pregar é regularizar. Quem tem direito, quem precisa, essas pessoas serão abraçadas pela administração do professor César Raseck e serão acompanhadas. Aquelas pessoas que são especuladoras, que vão se aproveitar daquelas pessoas que mais precisam, essas deverão ser afastadas. Então, essa pergunta sua foi muito boa, muito obrigado. Eu acho que essas pessoas de bem que estão lá merecem toda a atenção do poder público. Se o professor César Raseck não for eleito, eu gostaria muito que o Altir Peruz ou o doutor Emílio cuidasse muito bem dessa gente lá, porque no meu bairro eu tenho essas pessoas lá também. Candidato Emílio, o senhor tem dois minutos e meio para a resposta. Bom, a pergunta é uma pergunta muito interessante, que eu esperava por ela. Eu coloquei meu nome, a candidato da prefeita de Juína, para representar o povo de Juína. Tanto os empresários, quanto os funcionários, e as pessoas que não têm condição. Eu estou falando porque eu sou médio de atendimento público de Juína. Eu vejo a necessidade do povo. Eu conheço o povo do Modo 6. Eu fui no povo do Modo 6. Eu sei quem está invadindo a área verde do Modo 6. Crianças não têm onde comer. Às vezes não têm nem onde comer. Eu discordo totalmente com o questionamento que o candidato do PT fez, que o povo de Juína é um povo sem lei, ou fora da lei. Não é assim. O povo de Juína precisa de respeito. Se está tendo essas invasões desordenadas, é porque os jovens de Juína, as crianças de Juína, estão crescendo, estão casando e tem que ter um lar. A renda hoje municipal é pouca, o desemprego é grande, grandíssimo. A prefeitura, a administração da prefeitura de Juína, tem que ser uma administração virada para o povo. Temos que regularizar a questão do Modo 6. não tirar quem está lá e se interminar as casas populares, correr atrás do Ministério Federal, buscar mais casas populares com a Juína, fazer um loteamento organizado, cortado, para essas pessoas que estão sem lar, que estão invadindo os lares, ter um lar digno, que possa vender com parcelas baixas, para esse povo morar, cuidar das suas crianças, ter creches decentes, onde possa pôr as crianças e trabalhar. As mães hoje me cobram muito com vaca de creche. Então, a administração da nossa cidade tem que ser virada para o povo, tem que ser lutada para o povo. Eu coloquei meu nome a candidato prefeito de Juína, não é pelo salário de Juína, não. Porque o meu salário como médico é muito bom. Mas para lutar pelo direito do povo de Juína. O povo de Juína não é um povo fora de lei. O povo de Juína precisa de socorro, o povo de Juína precisa de moradia, o povo de Juína precisa de saúde, o povo de Juína precisa de educação, e principalmente de respeito, e principalmente pelo administrador da cidade. Agora, um administrador da cidade que chama o povo de Juína de fora da lei, não pode administrar a cidade nem Juína. Vamos lutar pelo direito das pessoas, vamos buscar terrenos para as pessoas, buscar saúde para as pessoas e respeito para o povo de Juína. E não desrespeitar o povo de Juína. Mais uma vez, neste bloco, eu fui citado e distorcendo os fatos, e eu peço direito de resposta. O assessor estará analisando, nós vamos dar sequência para o próximo sorteio. Convidado João Alves da Luz, do Estimajur, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Madeireiras de Juína e região. João Alves, o senhor tem um minuto para a sua pergunta. Boa noite, boa noite aos candidatos, boa noite aos companheiros aqui na tribuna, boa noite aos trabalhadores que estão, neste momento, nos ouvindo. Queria fazer uma pergunta aos três candidatos e a prefeito do município de Juína, com referência aos trabalhadores que nós temos nessa região. Nós temos um número de trabalhadores bastante significativo, que passam pela nossa entidade, tanto o comércio como da indústria, que chega, por ano, uma média de mais de 2 mil trabalhadores, com o termo de rescisão. 90% desses trabalhadores recorrem ao seguro-desemprego. E nós não temos no nosso município um CINE, onde pode dar um suporte a esses trabalhadores, para estar dando entradas no seguro-desemprego. Então, se deslocando a outros municípios para fazer isso. Gostaria que os candidatos esclarecessem qual é o projeto para esse fim. Nós vamos realizar o sorteio, neste momento, para saber a ordem dos candidatos para a resposta. Primeiro candidato a responder, Emílio Popo. Segundo candidato a responder, Altir Peruso. Terceiro candidato, César Rasek. Emílio, o candidato Emílio tem 2 minutos e meio para a resposta. Essa pergunta é uma pergunta interessante também. Apesar que esse debate está sendo um debate muito inteligente, diferente das outras emissoras que teve alguns debates que não foi muito inteligente. A questão desse... Temos sim que trazê-lo para a Juína. Porque eu acredito que vai ser muito usado. Acredito que vai ser o órgão mais usado que vai ter na gestão pública. Porque o desemprego hoje está imenso. O desemprego hoje está imenso. Na nossa empresa mesmo, Viação Juínea, apesar de não ser eu que deministro, teve que demitir vários funcionários por conta de não dar conta de pagar. Ou demite ou a empresa fecha. O desemprego hoje é alto, altíssimo. Eu andei nos comércios de Juína e os comerciantes falam para mim assim, doutor, vamos ter que fechar o comércio, não estou tendo condições. Fechando o comércio, aumenta o desemprego muito, direto e indiretamente. Então, como eu sou um médico do povo e serei um prefeito do povo, temos sim que trazer o sim para a Juína. Correr atrás, lutar e trazer. Porque será muito usado. Temos que resolver, não só esse problema. Trazer para cá não vai ser tão difícil. Temos que resolver o problema do desemprego no nosso município. Lutar, fortalecer essas empresas. Eu estou contando, todo dia eu conto os comércios fechados em Juína. A população ainda não vai perceber, mas olha na cidade para você ver. A quantidade de comércio fechado, de lojas fechadas. O desemprego está muito grande. O desemprego está muito grande, porque as empresas não estão dando conta mais de manter. As empresas hoje estão trabalhando em troca do imposto. E o desemprego vai aumentar mais. Temos que voltar. Hoje o Brasil está engateando. Está engateando novamente para o crescimento. Depois do quadro todo que teve, problema de impeachment, de roubalheira, de petrobras, de mensalão, o Brasil está engateando. Mas isso vai demorar ainda. Então, o administrador do município de Juína tem que lutar para segurar os empregos do povo de Juína. Segurar o JBS, trazer uma fábrica de couro, assegurar a indústria de madeiras e cuidar do povo de Juína para diminuir o uso do símbolo e o desemprego. Eu vou lutar muito para trazer esse símbolo para Juína, mas vou lutar muito mais para trazer emprego para o povo de Juína, para ele ser pouco usado. Porque, quando você tem muito seguro-desemprego, quer dizer que você tem muito desempregado. E a cidade de Juína não pode sofrer esse problema. O povo de Juína tem que ter trabalho e viver bem e criar seus filhos. O máximo candidato a responder, candidato Altir, o senhor tem dois minutos e meio. Na verdade, os problemas enfrentados pelos trabalhadores dos mais diferentes setores de Juína, inclusive do setor madeireiro, eles são inúmeros, são diversos. E que eles não advêm apenas do momento em que ele perde o emprego e tem que buscar um novo local de trabalho. Eles vêm de outros setores, outros fatores, que é, por exemplo, a falta de infraestrutura adequada no bairro onde ele mora, a falta de uma praça, um espaço de lazer que está sucateado e ele não pode utilizar. A falta do remédio no posto de saúde que foi retirado lá do bairro próximo à sua residência e trazido centralizado em uma farmácia no centro da cidade obrigando esses trabalhadores a sacrifícios imensos. É a falta de utilizar as especialidades médicas que nós temos na cidade que podem ser utilizadas e não ficar mandando todo mundo para Cuiabá o bel prazer a toda hora. A falta de oportunidades de ações de culturas, as festividades importantes do município, onde os nossos trabalhadores possam estar se envolvendo, possam ver seus filhos e filhas envolvidos no dia a dia, atividade de cultura, de esporte, outras coisas mais. Enfim, são inúmeras as dificuldades que todos eles enfrentam no dia a dia. Esta questão do cine estar lá em Aripuanã é mais uma, porque cada vez tem que viajar para Aripuanã, enfrentar a estrada de terra, chegar lá. Na maioria dos casos não é uma única vez, tem que ir, tem que retornar novamente. E lembro que no último ano da nossa gestão passada nós conseguimos firmar um convênio com o Ministério do Trabalho para a implantação do cine aqui na cidade. inclusive mandamos um servidor para fazer o treinamento que foi o Luciano. Esse servidor fez o treinamento, nós perdemos as eleições e a nova gestão assumiu e nada mais se fez. E até hoje nós não temos o cine aqui, João. E os nossos trabalhadores, infelizmente, continuam enfrentando a poeira, as dificuldades de enfrentar uma estrada de mais de 200 quilômetros de terra, tendo que viajar quase que uma noite inteira para ir, mais um dia inteiro quase para voltar para resolver problemas que poderiam já ter uma solução aqui no nosso município. Próximo candidato, Censar, dois minutos e meio para a resposta. Bem, João, é triste, né, a gente passar para essa questão aí das demissões. Infelizmente, essa crise política e econômica é culpada do que está aí. então, se o camarada perde emprego, se o empresário, se o industrial, ele tem que se desfazer do seu trabalhador por necessidade financeira e não porque ele quer ganhar, visar mais lucro. Inclusive, eu tinha uma, uma situação, um pensamento equivocado de alguns empresários que demitiam simplesmente porque ele queria manter a margem de lucro dele. só que quando eu realmente tive contato com esses empresários nas andanças, eu percebi a dificuldade que eles têm para manter seus funcionários e, às vezes, eles têm que sacrificar na própria carne e, às vezes, chorar junto com o seu trabalhador ali que ele precisa dispensar, porque, às vezes, é só para manter os custos mesmo. essa questão do Cine, eu já vi vários vereadores falando essa proposta de trazer o Cine para a Juína. Então, acredito que essa preocupação sua, ela passa também a ser a nossa preocupação e, com certeza, nós vamos procurar apoio na Câmara Municipal. Eu acredito que vamos procurar você também no sindicato para nos auxiliar nisso, porque a nossa administração, como eu disse no nosso plano de governo, é que nós vamos chamar as pessoas para conversar. A nossa administração será pautada pelo diálogo, ela não será feita de gabinete onde eu, o Renan, que é meu vice, ou a minha base ali, vamos sentar e vamos resolver tudo. Nós teremos diálogo com a população e, com certeza, se existir a possibilidade de nós trazermos o Cine, nós traremos o Cine para a Juína. Pode confiar nisso. nós vamos dar sequência à segunda rodada de perguntas e, nesse momento, será feito novamente o sorteio para saber qual convidado fará a pergunta. Convidado, João Alves da Luz, do Estima Jur, representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Madeireiras. Um minuto para a pergunta. Gostaria de saber qual a proposta que os candidatos aqui têm para os idosos. Nós sabemos que o número de idosos que nós temos no nosso município e o qual representa quase 5 milhões de arrecadação no nosso município através de aposentadoria e auxílios, qual a proposta que os candidatos têm para essa faixa etária aqui do nosso município. Nós vamos realizar o sorteio para saber a ordem de resposta dos candidatos. Primeiro candidato a responder, Emílio Pó. Segundo candidato, Altir. o terceiro candidato, César. Portanto, candidato Emílio, o senhor tem dois minutos e meio para a resposta. Primeiro, eu vou começar pelos idosos, que são os idosos do lar dos idosos, os idosos que estão no lar. o lar dos idosos tem diversos idosos lá que têm acamados, tem idosos que deambulam, tem idosos que estão saudáveis, tem outros que não têm nada de saúde. Isso não só na questão da saúde, mas na questão também emocional, psicossocial, entre demais outros aspectos. Os idosos precisam de um lar dos idosos de respeito. Eles foram colocados em um lugar que não está adequado para eles, mas é melhor do que tinha antes. Temos que construir um lar dos idosos decente, que tenha apoio de enfermagem, apoio de psicólogo, de fisioterapeuta, porque eu sou médico e acompanho aqueles idosos. São idosos severos, com saúde péssima. Temos que respeitar esse povo, respeitar os idosos nessa área. E também outro lado, que são a questão dos idosos da Valpaixão. A Valpaixão é um local que os idosos fazem ginástica, dançam, jogam, é um lugar onde tem confraternização dos idosos. Temos que recuperar aquele local, melhorar mais a saúde dos idosos, melhorar mais o prazer dos idosos. Eu mesmo sou um que encaminha muito paciente para hidroginástica, hidroginástica do lar dos idosos. Então devemos pensar nos nossos idosos. Alguns postos de saúde fazem o trabalho, que é caminhar com os idosos. Outros, o agente de saúde vai na casa dos idosos que moram com as suas famílias, preocupando com a doença deles. Tem que investir mais nisso, investir em um médico e ir nas pessoas. Nas visitas que estamos fazendo por aí, visitando o povo no caso da casa, eu entrei em várias casas que tem idosos acamados em péssimo estado geral, onde precisamos de assistência médica para esses idosos. Cuidar da saúde dos nossos idosos de Juína. Os idosos são pessoas que já lutaram muito pela nossa cidade. Tem muitos pioneiros, outros enviados de cidades vizinhas. Temos que cuidar da saúde deles, cuidar da questão psicossocial, porque é o principal. O psicológico deles são muito avançados, não é do lado dos idosos, que são idosos, às vezes, abandonados lá. A minha gestão, a nossa gestão vai se preocupar muito com essa questão de cuidar da saúde dos idosos e da cidadania. Candidato Faltino, só tem dois minutos e meio. Bom, primeiramente, é importante a gente ter presente a situação ou que as nossas condições de vida, apesar de todas as dificuldades, nos levam a ter um ganho da expectativa de vida que cresce ano a ano. também nos leva a perceber e entender da necessidade de termos políticas públicas que possam atender a esta população que está vivendo cada vez mais. E aí temos que respeitar cada uma situação específica. No caso específico lá do Vó Paixão, onde se trabalha com os programas sociais, com aqueles idosos que se enquadram dentro do programa dos beneficiários dos programas sociais diversos, nós temos que revitalizar aquele local, nós pretendemos ao longo dos quatro anos construir uma quadra ali ao lado do Vó Paixão, aliás, o Vó Paixão é importante que se lembre que foi uma das grandes obras da nossa primeira gestão e agora queremos construir uma quadra ali do lado para que possa ser um ambiente para práticas desportivas, para atividades culturais do seu dia a dia, inserir novas atividades que possam servir como terapia ocupacional desses idosos para que a gente possa, de fato, ter a assistência social atuando e levando qualidade de vida para aqueles que participam daquele local. Nós temos uma outra situação que são os idosos de uma maneira geral que não são os beneficiários diretamente dos programas ali da assistência social e aí nós temos que proporcionar oportunidade de que eles possam participar e ter espaços diversos, tanto o espaço público como a prefeitura, criar situações e oportunidades para inseri-los no dia a dia na comunidade, criar políticas e programas também que possam estimular as famílias a ter um bom relacionamento para com essas pessoas no sentido de que o seio da família continua sendo o melhor lugar para acolhimento da pessoa nessa faixa etária. Temos que ter um caso específico para a questão de quem está no lar dos idosos e vamos atrás de recursos para procurar ao longo dos quatro anos poder construir um novo lar dos idosos e sobretudo valorizar a pessoa da terceira idade e ampliar a nossa rede de proteção social que nós temos criado dentro da assistência social. Próximo candidato a responder, candidato César, dois minutos e meio para a resposta. Bem, primeiro eu gostaria começar a responder nessa pergunta com parabéns muito grande para a equipe do PSF São José Operário que faz um grande trabalho nessa questão da atividade física para o idoso lá no São José Operário. Eu como professor da escola Ananeri eles utilizavam a quadra, inclusive eu tive que negociar algumas aulas lá para poder ceder desse espaço para o PSF. Aquelas profissionais e os profissionais que acompanham esse idoso trabalham muito bem. O que eu gostaria mesmo é ouvir o doutor Emílio falou da questão do fisioterapeuta, do médico, enfermeiro, etc. O que eu gostaria de ver é um professor de educação física atuando nesses centros. Na Vó Paixão tem a professora Rose minha amiga de profissão, só que nos outros meios não tem para acompanhar. Quando eu fiz faculdade de educação física eu tive um professor chamado Coetianzai da UFMT que ele desenvolveu um trabalho muito bom nos retiros para idosos que a gente lá em Cuiabá chama de retiro nas casas de apoio lá. E esses idosos só pelo fato do profissional de educação física colocar ele para levantar e sentar ele já melhoraria sua condição física. Então assim tendo um profissional de educação física para trabalhar com esses idosos às vezes evita até de precisar de um médico de um enfermeiro porque todo mundo hoje sabe que atividade física e saúde é essencial e ajuda a evitar a doença. Então a gente não pode pensar só em curar nós precisamos evitar. Então assim fortalecer eu não penso em construir nada novo de colocar um monte de promessa. O que eu penso é realmente melhorar o que já tem com os recursos que já tem se for possível ampliar ampliaremos mas no momento meu pensamento é de melhorar o que já existe e colocar um profissional de educação física para integrar essa equipe multidisciplinária para acolher esses idosos e fazer um projeto sério porque o idoso infelizmente eu já perdi minha avó recentemente mas o idoso assim como eu respeitei minha avó até o último dia de vida dela nós vamos respeitar todos os idosos de Juína porque eles merecem pela contribuição que já fizeram para a sociedade Nós vamos realizar o próximo sorteio para saber qual convidado que está em nossa plateia irá fazer a pergunta Convidada Andréia Oliveira Lima para ter um minuto para sua pergunta preocupação básica o bem-estar de seus associados que no caso da UNAJU a qual represento são todos os moradores de Juína que estão representados por suas associações sendo assim gostaria de saber dos candidatos qual a proposta dos mesmos para trabalhar junto com as associações de moradores de bairro de Juína no sentido de estreitar esses laços entre a sociedade civil organizada por meio de associações e o poder público que é o que mantém diretamente a forma e o poder de conseguir trazer alguns benefícios para determinado bairro de Juína Nós vamos realizar o sorteio para saber a ordem de resposta Primeiro candidato a responder candidato César Segundo candidato a responder candidato Altier o terceiro candidato Emílio portanto candidato César o senhor tem dois minutos e meio para a resposta bem nós pretendemos na nossa administração criar um conselho municipal popular e esses representantes de bairros eles serão praticamente convocados a integrar esse conselho visto que são lideranças daquela localidade eu já já fui secretário da associação atlética operária do bairro São José Operário e onde nós tínhamos uma equipe que cuidava daquele campo nós plantamos grama naquele campo hoje se você chegar lá no bairro São José Operário e conversar com a juventude de 25 anos você vai falar assim eu plantei grama lá então assim era uma iniciativa da associação mas com recurso próprio a gente fazia festa lá num barracão que tinha hoje funciona numa igreja lá mas tinha um barracão de festas e todos esses recursos eram revertidos para a manutenção desse campo onde eu também mantinha uma escolinha de futebol e essa molecada ficava fora da rua fora das drogas e fortalecia a comunidade infelizmente naquela época a associação de bairro o presidente de bairro era praticamente inexistente ou não era muito atuante porque não saberei dizer nem quem era o presidente naquela época eu fico feliz que hoje existe essa união aí e pode ter certeza que assim como vocês vão integrar o nosso conselho municipal popular nós vamos fazer de tudo para levar para o bairro e não é só com as associações nós também vamos reunir com a população no geral e dessa população de cada bairro de cada distrito nós vamos tirar os representantes e os presidentes de bairro esses serão membros natos do nosso conselho então pode ter certeza que nossa administração terá uns olhos voltados principalmente para aquele que já está lá porque como o município de Juína já é bastante extenso cresceu muito nos últimos tempos a gente vai precisar da população não tem como eu já disse repito não tem como a gente pensar num projeto de Juína dentro do nosso gabinete a gente vai ter que sair para a rua tirar a prefeitura inclusive prefeitura itinerante é uma das nossas propostas tirar não abrir a prefeitura para o povo vamos levar a prefeitura para o povo e para os bairros e acolher todo mundo próximo candidato a responder candidato Altir dois minutos e meio para a resposta bom primeiro dizer que ao longo da minha vida uma das minhas atuações foi exatamente no campo das associações principalmente na área das associações da agricultura familiar participei de inúmeros programas ajudei na construção e consolidação de várias associações em diversas comunidades e outras com abrangência a nível de município então é um tema que para mim é extremamente tranquilo que eu tenho uma convivência ao longo da minha vida com esse tema e da mesma forma vai ser a nossa convivência e a nossa relação Andréia com os representantes das mais diferentes associações dentro do nosso município aliás na nossa gestão nós tínhamos a participação direta de presidentes das associações em várias ações no conselho do IPTU na hora de discutir a LDO na hora de discutir as próprias diretrizes orçamentárias procurávamos ao máximo possível envolver as lideranças as associações constituídas para que pudesse nos ajudar na discussão assim como em inúmeros momentos nós chamamos essas entidades para discutir temas inerentes a cada bairro específico a cada localidade específica o tratamento não será diferente nós sempre tivemos liberdade e tranquilidade de conversar com todo mundo temos o diálogo como um princípio de nossa vida e como um princípio de nossa gestão pública e não será diferente na nossa próxima gestão todas as associações sindicatos entidades dos mais diferentes segmentos terão espaço na administração terão espaço para serem recebidos efetivamente no gabinete do prefeito para que o prefeito vá até a sede de cada uma delas e possa discutir com tranquilidade discutir com a maior abertura possível e buscar junto a essas entidades contribuições para que possa ser feita uma gestão que de fato venha atender aos interesses de cada setor social específico ao interesse de cada região cada localidade cada bairro específico do município trabalhar com a comunidade é a melhor forma para um gestor público fazer uma gestão de qualidade e que venha atender os reais interesses da população candidato Emílio o senhor tem dois minutos e meio para a resposta eu quero dizer que no nosso governo vamos trabalhar sim com essas comunidades com o povo dos bairros de Juína a minha ideia para Juína desde quando eu lancei meu nome a candidato para o prefeito de Juína foi dentro da prefeitura mesmo criar uma sala uma sala especial para a comunidade de Juína onde vai ter todos os presidentes de bairros ter uma sala da prefeitura para poder ajudar a administração da prefeitura porque quando a gente põe o nome a candidata prefeito você sai na rua você sai na rua você faz pesquisa para saber o que o povo está precisando o que o povo está querendo o que precisa o bairro por que só quando candidato por que não na administração então quero dizer que a nossa gestão será uma gestão virada para o povo de Juína e não só a questão dos bairros mas também a questão dos vereadores de Juína os vereadores de Juína são muito mal vistos pela população e até mesmo pelos administradores o prefeito tem que andar agarrado com os vereadores tudo de barra do braço vai para Brasília vem para cá para lá tem que ter também um gabinete para eles dentro da prefeitura para estar junto com a gestão outra coisa também que a gente precisamos muito pensar em Juína é na questão da religião hoje em dia e sempre foi a religião que administra a nossa cidade por exemplo a igreja católica a igreja católica ajuda muito o povo de Juína ajuda muito as crianças de Juína tem também a questão dos evangélicos que tem muitos projetos sociais trabalho com índios e também todo tipo de religião então nós temos que abranger mais essa administração nessas áreas por que não ajudar o padre o bispo e o pastor construir uma igreja não é melhor construir uma igreja do que construir uma cadeia ou até mesmo construir um hospital sendo que essas igrejas e associações incentivam as pessoas a fazer o bem não ficar na rua causando crime e entre os problemas acidente de moto acidente facada então temos que investir sim na sociedade de Juína temos que investir no povo de Juína e na nossa gestão nosso governo terá sim uma sala onde vai abrigar as associações dos bairros os vereadores e vamos atender muito bem as portas da prefeitura serão abertas para a religião para o bispo para o pastor e para todas as igrejas e cuidar da nossa cidade com respeito nós vamos agora a última pergunta deste bloco convidado a perguntar é Roberto Rios representando o Simino Roberto o senhor tem um minuto para a sua pergunta senhores candidatos a prefeito de Juína com a grande preocupação do setor de base florestal e a preocupação do agronegócio da indústria de transformação que está chegando por aí a grande preocupação é se os senhores na gestão dos senhores vão ser destinados uma área para o novo setor industrial do nosso município de Juína viajando por muitas cidades se destaque que tem destaque dentro de Mato Grosso a gente percebe de maneira organizada que se criaram um setor industrial de maneira organizada que é onde as indústrias que estão chegando que possam se instalar e no nosso caso o nosso setor industrial que já virou praticamente um bairro residencial eu mesmo sou um empresário que tem hoje problema com a situação por estar dentro da cidade e a pergunta é se os senhores vão destinar esta área para as indústrias para ser remanejada do setor industrial velho e para as indústrias que estão chegando no nosso município e as que a vir a chegar no futuro nós vamos fazer agora um sorteio para saber a ordem de resposta primeiro candidato a responder candidato Altir segundo candidato a responder candidato Emílio e terceiro candidato César candidato Altir o senhor tem dois minutos e meio para a resposta Bom primeiramente é importante a gente voltar um pouco na história para a gente compreender um pouco o processo de ocupação seja pela ação de ocupação para moradia seja pela indústria pelo comércio do nosso município e até mesmo de outros municípios para a gente poder compreender a necessidade ou não ou a viabilidade ou não de um processo de criação de uma área específica para o setor da indústria Juína teve no seu início do projeto a criação do setor industrial e foi expandido posteriormente o setor de expansão industrial que é exatamente onde a madeireira do empresário Roberto está inserida que é esse ali próximo a Padre do Ilho ao longo dos anos com a decadência da oferta de matéria-prima da madeira muitas madeireiras foram embora ou foram ampliando o seu processo de transformação tendo a necessidade ou a possibilidade de reduzir espaço e reduzir área desta forma o setor industrial foi se tornando vago e hoje há uma discussão grande com relação a ocupar via moradia para moradia aquele espaço eu não tenho nenhuma intenção de destinar uma área para a implantação de um polo industrial até porque ele é inocuo e inviável para o município e por que que isso? porque aquilo que está instalado ele não tem como ser transferido para outro lugar é importante a gente lembrar e ter presente isso de que não dá para pegar uma madeireira que está com suas estufas com toda a sua instalação pronta e transferi-la para um terreno talvez a parte mais barata que tenha de todo o processo é o terreno a parte mais cara é desativar tudo aquilo que está ali colocado e não é esta solução que a gente tem para esse momento na verdade nós temos que ter a possibilidade de estar atraindo empresas e viabilizando espaços oportunamente para cada tipo de empreendimento que virá por exemplo o frigorífico que hoje é o JBS foi na nossa gestão que ele veio nós viabilizamos o espaço naquele momento se instalou num local adequado e ele está ali presente até hoje a caixa econômica não é uma indústria mas é uma empresa importante viabilizamos na época certa o local certo e assim por diante nós vamos fazer na sequência o próximo candidato a responder conforme a ordem de sorteio é o candidato Emílio que tem dois minutos e meio para a resposta eu tenho compromisso com as empresas de Juína e as indústrias de Juína eu acredito que teve indústrias que foram embora de Juína quando eu cheguei em Juína Juína era uma cidade só tinha madeireiro uma cidade rica uma cidade forte é um plano de governo meu sim criar um setor industrial novo que é na BR próximo ao posto Figueira e sim colocar todas as empresas lá tem condições condições sim de transportar tudo qualquer coisa você transporta o pessoal transporta até casa por que é que não vai transportar uma empresa e a nossa cidade já era para estar com mais ou menos uns 100 mil habitantes a nossa cidade está crescendo e vai crescer mais com a administração séria eu não posso deixar de falar do PT fica até engraçado mas o povo de Juína e o povo do Brasil sabe a situação do PT o PT do Brasil fechou as indústrias eu tenho contato muito contato no Amazonas a zona franca de Manaus hoje a metade mais da metade dela fechou o povo foi tudo embora as empresas foram embora então vamos acreditar em Juína sim vamos montar o setor industrial trazer o setor industrial lá pôr as empresas tudo junto hoje eu vou eu vou andar nas madeireiras eu tenho que ir aqui no início da cidade eu tenho que ir no final da cidade tenho que ir no meio da cidade está tudo desordemado porque as empresas de Juína foram todas embora nós temos que voltar a fazer a cidade crescer vamos colocar organizar as empresas no setor industrial pela cidade a cidade polo a cidade é a cidade polo a cidade que tem que estar crescendo a cidade tem que ser organizada e nessas locais nessas serrarias antigas negociar fazer negociação e fazer loteamento para o povo para morar só assim ninguém vai invadir mais a área verde e vai ter um local digno para morar onde só é conjunto habitacional vamos pegar as indústrias hoje e levar para o setor industrial temos que criar nossa cidade vai crescer muito eu acredito na nossa cidade eu acredito que a nossa cidade de Juína vai ser uma cidade que logo vamos ter que criar um novo setor industrial eu falo em criar um bairro módulo 7 todo mundo dá risada de mim mas quando eu cheguei em Juína módulo 5 era mínimo hoje tem o módulo 5 módulo 6 já era até o módulo 10 já crescer o aeroporto de Juína e ninguém acredita que ia ser um avião grande aqui como não acreditar que ia ser um ônibus grande próximo candidato a responder o candidato César o senhor tem 2 minutos e meio para a resposta bem o candidato Altir acha que não não há necessidade de se criar um novo polo industrial já o candidato Emílio acha que tem que fazer um outro polo criar um grande a minha resposta a essa pergunta eu vou retomar aquilo que eu já disse antes nós vamos fortalecer a indústria o comércio o pequeno produtor será lembrado o grande produtor também porque quando um ganha todos ganham na cidade então a secretaria de indústria e comércio o meu secretário como eu já disse nós vamos sentar eu estudo a possibilidade de repente a gente pode se reunir depois desse debate e conversar sobre isso eu estudo até essa possibilidade de chamar os industriários dos comerciários para poder trabalhar essa questão então o meu secretário ele terá autonomia para decidir isso junto com a indústria e com o comércio se realmente vai precisar de uma nova área se tem como remanejar aquela se tem como melhorar então eu vou deixar isso na mão do meu secretariado então muita gente fala assim ah mas você não tem experiência como você pretende administrar a juína a experiência que eu tenho é a mesma de todos os prefeitos que começaram a primeira vez porque eu já fiz três faculdades mas faculdade para prefeito não tem ainda então eu acredito que a minha experiência é a mesma daquela que todo mundo entra pela primeira vez então eu acredito que escolhendo secretários pela sua capacidade técnica vou colocar na agricultura alguém que é agrônomo alguém que entende vou colocar na saúde aquela pessoa que realmente é da área da saúde então eu acredito que na escolha dos secretários 90% da minha administração já vai sair com a cara de sucesso então na primeira semana todo mundo já vai ver que mudou a cara da administração de juína por isso que eu digo que é mudança de verdade tá então você pode ter certeza que nós vamos sentar vamos conversar para fortalecer essa indústria e o comércio e é esse secretário que vai direcionar os trabalhos e vai resolver se a gente precisa de uma nova área industrial se não precisa se tem como melhorar aquela ali então eu vou ter um secretariado muito competente e técnico então pode ter certeza que esse problema será estudado com muito carinho e vocês terão participação para decidir e assim nós encerramos mais uma vez meu partido foi citado de forma caluniosa e injuriosa pelo meu concorrente e eu peço possibilidade de resposta nós encerramos este segundo bloco durante o intervalo intervalo avaliado pelo assessor jurídico que se encontra presente aqui nos estúdios e após o retorno do bloco nós vamos saber se foi definido ou não o direito de resposta e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti